Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver algumas imagens aí muito importantes, umas imagens que mostram uma realidade muito triste de um período não tão distante assim, se você pensar aí 150 anos atrás, 130 anos atrás, o que estava sendo vivido no Brasil nesse período. Marc Ferrez foi um fotógrafo brasileiro, descendente de família francesa, ele teve uma importante atuação no Brasil, inclusive no período durante o Império e as primeiras décadas ali também da República, entre os anos aí de 1860 e 1922, usava esse aparelho aí, você já pensou você usar essa aparelhagem pesada para andar nas fazendas e registrar aí tudo que ele registrou. Esse vídeo eu vou focar mesmo na parte das fazendas históricas e desse período em que ele andou pelas fazendas do Vale, ele foi em diferentes regiões aí do país, fazendo essas fotografias, essas imagens que passam para a gente um pouco dessa realidade na época. Então, é uma obra prima no sentido de um legado visual desse período do Brasil. Outro detalhe muito interessante sobre o Marc é que o seu acervo todo foi adquirido em 1998 pelo IMS, Instituto Moreira Salles, e foi adquirido do seu neto, o historiador, o também historiador, já falecido, Gilberto Ferrez. E nesse acervo somam mais de 5.500 imagens, tem mais de 4.000 negativos originais de vidro. Então, desde então, o IMS passou a organizar aí um trabalho de recuperação, pesquisa, onde eles mostram mais detalhes aí sobre esse acervo aí fantástico que se tem. E é interessante também falar que ele foi o único profissional de fotografia que recebeu o título de fotógrafo da Marinha Imperial, que foi em 1880. Um cara ímpar, por todos esses motivos. Em 1885, por exemplo, ele viajou a Paris para algumas reuniões, participações lá que ele teria, e na volta, em 7 de março, ele é agraciado com o título de Cavaleiro da Ordem do Rosa pelo próprio imperador. Então, era uma pessoa próxima do império, uma pessoa que tinha um papel importante na época. E esse foi um corte de um vídeo top que está no canal Fazendas Antigas. Esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo, você vai se amarrar, essa fazenda é linda. E eu vou mostrar aqui o canal para vocês. Dá uma olhadinha comigo aqui. Aí, galera, esse é o canal Fazendas Antigas. Vocês vão poder curtir muito vídeo bacana de fazenda, relatos sobre a escravidão. Muito bacana, você não pode perder. Corre lá! Corre lá! Corre lá! Corre lá! Corre lá! Corre lá!